Olá, boa noite. O UxTV Notícias está no ar. Acompanhe os destaques da edição desta quarta-feira. Escolas promovem ações com alunos para evitar prática de bullying. É ruim porque você se sente inferior dos outros e fica mal, fica constrangido por verem todo mundo ficar rindo da tua cara. É bem ruim. E o bullying é uma das palavras estrangeiras que está incorporada ao nosso vocabulário. Mas um projeto aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado prevê mudanças nesse sentido. Veja agora no UxTV Notícias. Pois é, um projeto aprovado na semana passada na Assembleia Legislativa do Estado está gerando desconforto entre profissionais da área de letras e também comunicação. De autoria do deputado Raul Carrion, do PCdoB, o projeto prevê o controle no uso de palavras estrangeiras no Rio Grande do Sul. Palavras que já estão incorporadas ao nosso vocabulário. O projeto foi aprovado por apenas dois votos de diferença. Quantas destas palavras você já utilizou pelo menos uma vez? Ou quais delas já viu em propagandas espalhadas nas ruas da cidade? Palavras estrangeiras como estas podem agora perder destaque no Rio Grande do Sul. Um projeto de lei aprovado por maioria de votos pelos deputados gaúchos na semana passada obriga a tradução de palavras estrangeiras para a língua portuguesa sempre que houver em nosso idioma uma palavra ou expressão equivalente. O projeto atinge principalmente os materiais informativos de propaganda e publicidade. A evolução da língua não é algo que possa ser controlada. A língua é um organismo vivo e não tem como legislar sobre um organismo vivo, dizer deve se comportar dessa forma ou de outra. Vamos aos exemplos. Você passa em frente a um restaurante e vê num cartaz que os serviços oferecidos são à la carte, ou seja, todos os pratos da casa estão disponíveis num menu. Em outro estabelecimento você vê que o serviço é de self-service, que é quando o consumidor passa direto no buffet para fazer a escolha da comida. Viu como palavras estrangeiras estão incorporadas ao nosso cotidiano? Olha agora a aplicação nas propagandas de produtos de informática. Para ver como a língua evolui fora do nosso controle, nós criamos o verbo deletar, a partir do delete do inglês ao qual se acrescentou o sufixo formador de verbos em português. Ele é um vocábulo novo, que veio do estrangeiro, que foi aportuguesado, que consta no vocabulário ortográfico da língua portuguesa da Academia Brasileira de Letras, com um significado próprio, cumprindo uma finalidade específica. Um outro bom exemplo para o caso dos estrangeirismos é a palavra hambúrguer. O lanche surgiu originalmente na cidade de Hamburgo, no norte da Alemanha. De lá, a palavra foi levada para os Estados Unidos e passou a ser escrita assim. Como o ham, em inglês, significa presunto, os americanos resolveram criar o cheeseburger. Quando veio ao Brasil, o lanche ganhou esta versão reduzida. E você já parou para pensar o quanto esta lei pode influenciar na escrita das palavras aqui na Serra Gaúcha? Existe a palavra cordeiro, certo? Existe a palavra chapéu, certo? Em língua portuguesa. Então, aqui nós teríamos que tomar sopa de cordeirinhos. Não dava mais para ser nem aniolini e nem capelete. Chapeuzinhos não podia. Vamos tomar sopa de chapeuzinhos, né? E aí o radite vai virar almeirão e o bacon vai virar tolcinho. Então, veja só, nossa culinária, né? Que é famosa pela sopa de aniolini e capelete e o radite com bacon vai virar uma coisa completamente fora. Vai se descaracterizar. Os usuários, as situações, as interações sociais é que vão dizer como a língua tem que evoluir. E a que necessidades ela está servindo. Para virar lei, o projeto agora espera aparecer do governador Tarso Genro. No início desta semana, ele afirmou que não descarta por completo a proposta, mas que antes de decidir vai consultar especialistas. Caso vete o projeto, Tarso promete apresentar uma nova proposta de valorização da língua portuguesa. Falando em estrangeirismos, em seguida o nosso assunto é o bullying, uma palavra incorporada recentemente ao vocabulário dos brasileiros, cujo significado já é bem conhecido por aqui.